Obrigada Estou aqui com minha máscara Mas está muito doido isso aqui Vocês não conseguem ter ideia Do quão amarelo isso aqui está não Pela câmera ela não está mostrando Mas está muito Muito, muito, muito louco isso aqui Olha lá Parece um filtro A galera está chamando de apocalipse isso aqui Mas está muito doido Caralho, está muito filtro isso aqui Que loucura Que isso, gente Pelo amor de Deus Olha lá Não tem uma nuvem no céu Você não consegue ver nada Cheiro de queimado fortíssimo está aqui As pessoas de máscara Caraca Vamos embora para casa Gente, sério Eu queria muito que vocês conseguissem ver Como é que está aqui Não dá para ter ideia Pela câmera não Mas está muito amarelado É porque o iPhone Talvez ele, sei lá Software melhora alguma coisa aí na qualidade Mas é, vou mostrar para vocês Mostrar, virar a câmera Vou mostrar para vocês o outro lado As pessoas tem gente com máscara Tem gente sem Mas olha para isso Mas olha para isso, que loucura Não tem uma nuvem no céu Muito amarelado Olha lá As pessoas de máscara aqui Está muito doido, gente Pelo amor de Deus Que isso Muito cara de filtro Olha lá Literalmente Simplesmente assim Nada, nada, nada Jura vocês Não tem filtro Não tem tratamento Não tem nada Isso é como está Nova York hoje E a galera está falando mesmo Está um clima apocalíptico e tal Muito estranho Gente Estou no escolar Estou falando de máscara As crianças lá E olha Eu estou chocado aqui Com as pessoas Estão usando sem máscara Qualidade de ar péssimo Dessa Para quem não sabe Teve uma Cheiro de queimado Está fortíssimo também Teve uma queimada Uma queimada lá no Canadá E isso veio bater aqui, gente Pelo amor de Deus Sério isso Olha lá Olha lá Que loucura Então Teve uma queimada lá no Canadá Estava falando E aí afetou aqui Estados Unidos Chegou aqui em Nova York Disseram que a qualidade do ar Está péssima O governo mandou mensagem Para as pessoas também E No aplicativo também Se você for olhar Vou mostrar aqui para vocês O aplicativo está dizendo Claramente que As pessoas evitem sair de casa Que evitem usar os carros Se sair Use o transporte público Né Está nas notícias também Para as pessoas usarem Transporte público Para evitar Né A quantidade de gás E poluição Que está no ar E eu ouvi dizer Que nos anos 60 Era assim Vocês acreditam? Era assim A qualidade do Do ar E dos Da Assim Da visão Que a gente está tendo agora Esse amarelado Aí Era assim Devido a quantidade De poluição Que tinha Eu não sei se é verdade Mas Que é muito estranho É muito estranho Sério Isso aqui está muito esquisito Pelo amor de Deus E aí Esperar aqui Para poder atravessar Mas é muita loucura Gente E daí Vem afetar aqui Você não consegue ver Uma Nuvem no céu Nova York inteira Isso aqui é no Queens Isso aqui é no Queens Imagina 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 Manhattan Como é que está A loucura que está Gente Pelo amor de Deus Eu estou aqui Mostrando para vocês Assim ao vivo O que está rolando Porque Porque tem que ser assim Né Eu nem esperava Fazer vlog hoje Mas pelo amor de Deus Eu estou aqui Com essa máscara Mas Não acho que ajuda Muita coisa também Não É melhor aquelas Máscaras mais Potentes Né A 60 Não sei o que 90 Sei lá E 90 Algum coisa assim Mostro aqui para vocês Continuar mostrando Com a menina Muito doido Né Parece muito Que tem um filtro aqui Vocês sairiam de casa Num momento assim Eu saí mais cedo Mas não estava De jeito nenhum Desse jeito Gente Ontem estava o sol Aqui Amarelíssimo Parecia uma Uma iluminação Sei lá Um negócio Muito doido Já estava chegando Para cá Hoje chegou Com certeza Não tenho a menor dúvida Olha para isso Eu nunca tinha visto Um negócio assim Muito doido Se inscreve no canal Aqui embaixo Gente Clique lá embaixo Inscreva-se Dá um gostei No vídeo Por favor Para me ajudar Na divulgação Do canal Eu vou sempre estar Mostrando coisas novas Para vocês aqui O que der para mostrar Eu vou estar mostrando Pegando até umas fotos Aqui da cidade também Lá do centro Nova York Manhattan Como é que deve estar Muito louco Muito doido Isso é Ninguém na rua Literalmente Tem um cara ali O que a gente passou Ali Era as crianças Vindo Mas ó Ninguém nas ruas Vazia Vazia Ali tem um parque Também Super vazio Mas lógico Que vai estar vazio O governo falou Para as pessoas Não saírem de casa Para evitar Todas as janelas Fechadas Tudo fechado Usando ar-condicionado O governo também falou Para ligar os ventiladores Ventilador Ar-condicionado E as luzes Apagar todas as luzes Que não estão sendo usadas Também Para evitar o consumo E a poluição Os carros também Tem a galera De dirigir no carro Não sei porquê Porque são Lazy né Que a gente chama aqui Preguiçoso Mas Não era Não era para estar fazendo isso Cara Bicicletas Tensas Nem uma máscara Deus me livre Eu estou indo para casa Quando eu saí daqui Quando eu saí hoje de manhã Para fazer minhas coisas Não estava desse jeito De jeito nenhum Agora está horrível Horrível E eu decidi sair Assim Para pelo menos Eu vou para casa Decidi fazer o vídeo né Já que eu estou aqui mesmo Mas se você está em Nova York E está vindo para cá Presta atenção Que hoje é um péssimo dia Para fazer isso Porque Não está dando não Olha o rolê Como é que está aqui gente Sério Isso é rolê para fazer Pelo amor de Deus Péssimo Qualidade baixíssima E nem é que era de trazer Loucura não Nem Notícia ruim não Mas pelo amor de Deus A gente tem que Bater a ré E falar na cara Eu sou daquele amigo Que está uma coisa boa Eu digo Está ruim também Eu vou dizer assim Amigo Então Quer ouvir? Que a verdade está aqui Se você quiser ouvir a verdade Você escuta Senão fica aí Morando no mundo Alice Que está ótimo Pelo amor de Deus Olha lá Como é que está a ponte Deus me livre Pois é gente É isso Espero ter alertado vocês Mostrado aqui Como é que está Pelo menos Espero que vocês tenham gostado Desse tipo de vídeo também Que eu sei que nem todo mundo curte Mas tem muita gente Que adora também Saber o que está rolando Se você é dessa galera Que gosta Curte aqui Para poder saber E comenta Eu gosto Que aí eu vou ficar Sempre sabendo Quem gosta de saber Sobre as novidades Aqui no maior Que está sempre atualizando vocês É claro Pois bem Muito obrigado Se inscreve no canal Dá um gostei Comenta Me ajuda aí Dessa força Segue no Instagram Lucas Sena Meu Instagram By Lucas Sena By Lucas Sena E é isso gente Um grande beijo para vocês E se protejam Manda esse vídeo Para quem mora em Nova York Ou quem vai visitar Ou quem gosta De saber curiosidade Do que acontece por aqui Tá Eu vou estar Continuando aqui Minha caminhada um pouquinho Para ir para casa Mas é isso Deus proteja vocês E se protejam também Viu Um grande beijo Para vocês E até o próximo vídeo Tchau tchau Última notícia aqui Rapidinho Que eu acabei de receber Ainda bem que Não posso ir no vlog Gente Tá para piorar Desculpa Falar isso Mas tem uma camada De nuvem Pesadíssima De fumaça Que está para vir para cá Então De hoje para amanhã Vai piorar Vai piorar Fiquem em casa Fiquem com as janelas Se protejam Levan muita água E Deus ajuda os animais Gente Pelo amor de Deus Beijo Tchau Amo vocês